Olá, olá a todos! Bem-vindos ao oitavo episódio de Não Tô Pequentes. Eu espero que a vossa semana esteja a ser uma boa semana. Estamos quase, quase no Natal e por isso estamos com aquele espírito natalício, aquele espírito mais tranquilo, de solidariedade, mas matamos qualquer um que nos apareça à nossa frente na fila da primarca enquanto estamos à espera para pagar aquelas meias que servem de presente de última hora. Portanto, nas sete semanas que já se passaram, já ajudámos a resolver sete apoquentes de temas completamente diferentes. Hoje temos mais um e eu já vos digo qual é, já já, a seguir. Então, nós gostamos de trazer por aqui no Não Tô Pequentes temas transversais a todos e por isso, do que é que vamos falar hoje? Hoje falamos de adolescência, sobre ter filhos adolescentes e também sobre ser adolescente. Será esta uma fase de guerra aberta entre pais e filhos ou não? Para falar sobre este tema tem comigo um pai, ele é Bruno Cabrerizo, e uma filha, Mariana Gasparinho, que atenção, não são pai e filha um do outro que eu não quero causar aqui guerras familiares. Bem-vindos, Bruno e Mariana. Como é que estão? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Mariana está nervosa. Está, Mariana está nervosa. Acho que é porque está ao pé de ti, Bruno. Não, não é por isso, não. É porque eu acho que o que vem por aí, talvez ela não queira... Expor. Expor assim tanto, mas vai ter que expor. Está bom, vamos ter expor tudo. Nós vamos obrigar, não é? Oh, Bruno, se calhar eu começo por ti. Sim. No momento, neste momento, tu és pai da Gaia e do Elia, e talvez mais a Gaia vai ou já está a entrar na idade da adolescência. E tu já me confidenciaste que isso é uma coisa que te está a poquentar, certo? Sim, 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 sim. Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade. Está bom. Eu é que agradeço que você... Meu Deus, para apanhar uma vaga na agenda está muito complicado agora. Inês, não começa. E o oitavo, não é isso? Sim. O oitavo, o oito... É o teu número da sorte. O número da sorte. Ah, porra, acertei. É, está vendo? Bom, sim, a minha filha está entrando na adolescência. A minha filha vai fazer 13 anos agora, dia 28 de dezembro. Vão começar os teus problemas? Eu não sei se vai começar, porque eu acho que filho pequeno, pequenos problemas, filhos grandes, grandes problemas, acho que só muda. Agora sim, eu noto que, por exemplo, a minha filha, menina, sempre teve muita personalidade e muito mais à frente do que o meu filho, né? Acho que as meninas estão muito mais à frente, desde pequenas. É, as meninas desenvolvem-se mais rápido. Mas antes, desculpa-me interromper-te, porque eu também, isto é importante para mim, para dar aqui seguimento à entrevista, eu preciso perceber que tipo de adolescente eras tu. Antes de... Para fazer aqui o contexto, estás a ver? Tá. Eu era tranquilo. Eu era tranquilo, sim, eu era tranquilo. Nunca dei trabalho para os meus pais, assim, acho que... Cometi certo alguns erros normais, mas eu não tive assim... Não dei problema, não. Pôs-te um adolescente... Uma mentirinha aqui, outra ali... Tipo agora... Uma saídinha, sabe? Escondida, não era para ir, mas foi... Sabe, aquelas coisas... Vou dormir a casa do amigo, mas afinal não é o amigo. É... Não, nem tanto, isso nem tanto, mas coisas normais. Eu não dei trabalho, sério, nunca dei muito trabalho. Que lindo. Não tenho. Não dei. Muito bem. Espero que os meus filhos tenham pego alguma coisa de mim. Vamos ver, vamos ver. Mariana, já tu completaste agora os teus 18 anos e de certeza que tens na tua memória muito mais presente que o Bruno, essa fase da adolescência, não é? Porque já lá vão alguns anos e até mesmo que eu, porque também já lá vão alguns anos. Embora não pareça, não é? Como é óbvio. Com 200 filtros do Instagram. Ajuda, ajuda. Não interessa o meio, interessa o fim. Mas, qual é que tu achas que é o maior conflito entre pais e filhos nesta idade? Tipo, o maior... O maior motivo de discussão e de guerras em casa? Eu acho que é mesmo a questão de sair, das saídas à noite, dos namorados... Achas que isso é mesmo aquilo que gera mais discussão, nem? Se calhar é tanto a questão do dar aí dinheiro para isto ou dar dinheiro para aquilo? Também, também. Em alguns casos, sim. Mas a questão de sair à noite e de... Essa questão do sair à noite. Já lá vamos. Pronto, tu concordas com isto? Concordo. Mas a Gaína não sai à noite, não é? Não, né? É mais nova, não é? E vai fazer 13 anos agora, gente. Pelo amor de Deus, calma. Ainda não está nessa fase. Começou a sair com as amiguinhas para dar a volta durante o dia, aquelas coisas, sabe? Sai para tomar um sorvete, para comer o negócio e depois volta. Tem hora para voltar. Mas não é hora para voltar à noite. É 4, 5 da tarde. Mas mesmo isso já é um voto de confiança, não é? Porque eu lembro-me que eu perguntava se podia ir dormir à casa de alguma amiga e a minha mãe dizia, ah, as tuas amigas que venham cá. Venham cá elas. É? Isso te deixou algum efeito colateral? Não, isto não é sobre mim, Bruno. Isto não é sobre mim. Não, vamos falar mais sobre isso, se não quer falar não. Não, não quero, não quero. Por isso que você ficou assim? Como? Não sei, diz aí. Aí? Fala. Olha, Bruno, duvieste para boicotar o meu programa. Não. Pois, então, a minha filha, ela está no início ainda. Está começando, a gente está dando um voto de confiança, ela sai um pouquinho, a gente vai liberando, ela já está indo sozinha para o, além das saídas, claro, ela já está indo sozinha para o balé. Minha filha é bailarina, ela faz a academia de balé. Então, ela sai da escola, inclusive acabei de ligar para ela, ela já vai sozinha da escola para o balé. E começou agora, tem duas, três semanas isso, que a gente começou a dar esse voto de confiança, porque eu acho que faz parte, e também por necessidade, né? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu comecei a andar sozinho com 11 anos de idade. Tão tarde? Comecei para ir com seis meses. Inês, tu é muito exagerada, cara. Tu é muito exagerada. Eu comecei a andar sozinha aos 11 anos. Aham. Não, mas olha, eu ia a pé da escola para a casa da minha avó com seis anos. Isto é verdade. Tá, e o quê? Trinta metros? Não sei quanto é que é da tua casa ao balé. Ah, é longe, é longe. Tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, autocarro, traduzindo. Então, assim, a gente já está dando voto de confiança, ela está indo devagarzinho, aos poucos a gente vai soltando. Claro que o coração fica sempre na mão, né? É normal, nossos filhos, a gente vai ter que liberar, porque a gente não cria para a gente, a gente cria para o mundo e tem que começar a se safar sozinha, mas eu tenho a dizer também que minha filha é bem esperta. Ela é bem esperta por ser menina, as meninas estão muito à frente dos meninos, coisa que o meu filho ainda está meio que dormindo. Ah, mas ele ainda é pequenino, ainda está a tempo de dar esse salto. Vai, depois os meninos acordam para a vida. É verdade. Ó Mariana, eu perguntei também no Instagram, nós abrimos uma caixinha da Poquentes, como eu costumo chamar, e houve muita gente da tua idade e também um bocadinho mais novos que escreveram, literalmente isto, vou ler, não posso fazer nada, faça tudo bem ou faça tudo mal, nunca posso ir a lado nenhum. Tu sentes que isto, primeiro, é verdade ou é um bocadinho exagero? E também sentes que tudo muda quando fazes 18 anos ou é só um número? Eu, sinceramente, acho que é só um número. As coisas não vão mudar de um dia para o outro porque fazemos 18 anos. Acho que é uma questão de irmos construindo também com os nossos pais, a nossa liberdade, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. E em relação a essa questão de fazer tudo bem, fazer tudo mal, não posso fazer nada, a mesma. Eu acho que tem muito a ver também com as personalidades. Às vezes as personalidades dos pais e dos filhos chocam um bocadinho e não nos conseguimos perceber, mutuamente. Mas achas que este se faço, nunca posso fazer nada, é tipo aquele exagero mesmo para magoar o pai e dizer, nunca me deixas fazer nada, nunca posso, não sei o quê. Que é para o pai sentir aquela pressão. Você já fez isso. Eu já fiz. Você tem cara disso. Você tem cara disso. Eu cheguei a chorar, propositadamente. Nossa, que atriz. Que drama. Mas a verdade é que os meus pais não me deixavam fazer muita coisa. Também é verdade. Mas lá está, depois eu senti que com 18 anos, agora já tenho mais um argumento, que é, eu agora tenho 18 anos, já sou adulta, mas depois vem aquela coisa do, enquanto vives debaixo do meu teto. Sim, sim. Já ouviste, não é? Mas é verdade. Mas isso faz sentido. Mas eu concordo com você, tá? Acho que realmente é um número, é verdade. Mas é assim, é um número que no final das contas é maior de idade. É o quê? Ela já pode fazer certas coisas porque ela é maior de idade, é verdade. Mas ao mesmo tempo tem a questão de morar debaixo do mesmo teto. Eu não sei se você já trabalha, Mariana. Você completou 18 anos, você tem quanto tempo? Três ou quatro meses. Ah, então, sem completar o completo. Enfim, acho que é uma questão também de, daqui a pouco, não sei se você já trabalha, de ganhar o teu dinheiro. E depois, você falou uma coisa certa, que você vai criando uma relação com os teus pais. E isso é muito importante, para poder depois fazer com que os pais acreditem e confiem e comecem a soltar um pouquinho a corda. Porque senão realmente... Fica difícil? Até porque senão os filhos vão fazer. Pois, o fruto proibido é o mais apetecido, costuma-se dizer, não é? Você fez muita coisa proibida, Inís? Ah, não posso revelar. Ah, porquê não? Porque os meus pais estão a ver isto. Ué? Pois fica-me mal. Os pais da Mariana também estão assistindo. Mas a Mariana não está a dizer nada que a comprometa. Não importa. Eu não posso dizer que saí pela janela. Por exemplo, morava no primeiro andar. Que o primeiro cigarro que fomei roubei ao meu pai. Ah! Não posso dizer isto. Como é que é o nome do seu pai? Jorge. Seu Jorge, o senhor acabou de ouvir uma revelação muito importante da sua filha. Não briga com ela, não, porque ela já é maior de idade. Bem maior. Não, e o meu pai fumava uns cigarros enormes. E aquilo nunca mais acabava. Aquilo era um malbore gigante, ou o que é que era. Já nem sei se existe. Se existe, olha, e passa a publicidade. E eu pensar, isto nunca mais acaba este cigarro. Pô, isso é mesmo mal. Tu tem muita coisa para contar. Eu tenho muita coisa para contar. Mas isto não é sobre mim. O que eu te quero perguntar, Bruni, aproveitando a deixa, qual é a tua maior preocupação? Aquilo que tu tens mesmo medo que possa acontecer? Porque assim, hoje em dia tudo se resolve, não é? Digo eu. Mesmo um erro grave que se cometa na adolescência acaba por ser solucionável com a ajuda dos pais, como é óbvio. Mas qual é o teu principal receio, neste caso, da Gaia, vá, que é a que está mais próxima desta faixa etária? Bom, essa pergunta é uma pergunta que ela é muito ampla. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. E faz parte do aprendizado para depois não cometer mais certas coisas. Mesmo que os pais tenham dito para não fazer, vai acabar fazendo e vai errar por si mesmo. Hoje tem uma coisa que me preocupa muito, que antigamente não tinha. Na minha época e acho que na tua também. Ah, tenho certeza que não. É, engraçadinho. Então estamos aqui quase três gerações, atenção. Então pronto, que é internet. Então certas coisas, e eu já falei isso, já conversei com a minha filha, que é tome cuidado com a internet, porque aquilo fica, fica, fica para sempre, né? E depois com esse fácil acesso dos jovens à informação, a tudo, a qualquer coisa, você abre o telefone e você vê o que você quer ver. Isso é o lado ruim da tecnologia. E claro que o que você fizer de errado vai ficar lá. E não tem volta a dar. Não tem como resolver. Mariana, tu tiveste telemóvel com que idade? Lembras-te? Foi quando eu fui para o quinto ano, portanto com 10 anos, penso. E tu, Bruno? Pois é. Telemóvel? Celular. Celular. Tá com problema na língua? Tô, eu sou do Rio. Não, você é do interior. Do interior. É. Eu tive celular com, cara... Primeiro que na época, eu tava começando a época do celular. Não precisa justificar, deixa só a idade. Eu não lembro, sei lá, 18, sei lá, 19. 28. Não, vai, sei lá. Eu não era também, nem sou tanto assim tecnológico. Hoje melhorei, mas também eu demorei também a aceitar a tecnologia. Eu demorei a aceitar, por exemplo, ter acesso aos meus e-mails pelo telefone. Sabe? Coisas desse tipo. É. Velha. Você tá quase lá. Verdade. É. E é isso. Então, eu acho que a minha maior preocupação hoje em dia é a questão do... Que os erros fiquem marcados ali. Porque depois o mundo é tão cruel, o mundo digital é tão cruel, não tem mais aquela coisa, sabe? Posso falar palavrão? Não. Pode. As merdas que a gente fazia na nossa época... Ok. As merdas... É porque eu falo muito palavrão. Mas as merdas que a gente fazia na nossa época, ninguém sabe. Só a gente e quem tava com a gente. Hoje em dia... É diferente. É diferente. Então, cuidado. Olha, ainda bem que falas em palavrão. Tu dizes palavrões à frente dos teus pais. Isso é um problema para mim. Poucos. Quando me saem assim. O que é que é poucos? Vá. De vez em quando numa conversa... Sim, sim. E quando me nervo ou quando estou chateada. Ok. E eles brilham contigo? Ou explicar uma coisa. Não. Não? Não. Não. Que tipo de palavrões posso perguntar? Vocês vão ter que levar isto à edição. Pronto. Vai, vai. Merda. Foda-se. Caralho, também? Não, não, não. Bota um pi. Tá bom, parei. Bota a bueda a pi. Posso falar uma coisa sobre isso? Se não tiver palavrão, pode. Não, não. Parei. Eu falo muito palavrão. E aqui eu faço uma minha culpa que é... Toda vez que eu estou com os meus filhos, eu tento me controlar. Mas às vezes não consigo. Porque o palavrão para mim é uma forma de... Expressão. Expressão, claro. Mas é uma forma de... Descarregar. Libertação. Mas é uma libertação que para mim não tem nada igual falar um palavrão. Eu sei que eu estou dando um exemplo super errado. Mas tu depois dizes, olha, Gaia, Elia, isto não se diz na escola. Eu falo exatamente isso. Eles brigam comigo. Os meus filhos brigam comigo e falam, papai, você está falando palavrão. Você falou palavrão. Aí eu falo, tem razão, meu amor. Esse é o exemplo, claro, a não ser seguido. É a primeira coisa que eu falo sempre. Eu sei, está errado. Mas, porém, quando eles falam, eu fico puto. Puto é uma expressão no português brasileiro que é... Eu fico chateado e digo, não diga isso. Quer dizer, eu também não tenho muita moral para falar às vezes. Mas eles já sabem o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E às vezes fazem até de propósito para me deixar irritado. Pois, acontece. Mariana, eu também, nesta opinião... Porque este programa vive muito dos problemas que se vivem lá fora, não é? Porque são também um espelho daquilo que também são os nossos problemas. E nessa caixinha de apoquentos, houve pais a dizerem o meu maior problema são os amusas, as respostas tortas, o início das saídas à noite, as drogas, etc. Mas, do outro, tenho esta questão também dos adolescentes que dizem o tal não me deixam fazer nada e tenho receio de contar sobre os meus namorados, etc. Pegando neste último ponto, o que é que tu achas que um pai ou uma mãe, não é, não são necessariamente os teus, obviamente, fazem para provocar este receio de nós, adolescentes, ou dos adolescentes, não sei se posso incluir, para sentirem este medo de falar disto em casa? Porque isto é tão normal falar num grupo de amigos e depois chegas a casa e, tipo, mudas a kill ship. Porque eu acho que os pais impõem muito estas regras, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não sei o que, isto é errado. Depois, com medo de os desapontarmos, ou de levarmos a reações que não queremos, ou que eles nos proíbam de fazer certas coisas, por acharmos que a opinião deles vai contra a nossa, muitas vezes já algo que não falamos com eles, por conta disso. Mas tu achas que essa proibição é real ou está nas vossas cabeças, tipo, ah, eu não vou dizer porque não vou ser proibida? Ou isso acontece mesmo? Tem muito a ver com os pais, há pais muito mais liberais que outros. Há pais que proíbem tudo e não falam com os filhos sobre nada. E eu acho que os pais que falam mais com os filhos são aqueles que depois os filhos vão querer contar mais as coisas aos pais e conversar e desabafar sobre tudo. Tu achas que, tu concordas com isto, Bruno? Que quanto mais for o pai ou a mãe a puxar o assunto em casa, mais fácil é para haver liberdade para agir também nesse tema? Na teoria, sim. Na prática... É bonito, né? É. Na prática depende, porque acho que vai de cada pessoa. Eu não sei como é que a Mariana é, mas assim, vou falar pela minha filha, por exemplo. Minha filha é muito fechada. E eu tento falar. Ela não... Às vezes não fala, não quer. Ela já é fechada. Ela é o jeito dela, a personalidade dela. E aí é que tá. Não adianta também eu querer... Fala, 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 fala. É pior. Aí eu tenho que dar o espaço para ela se sentir à vontade para falar. E aí tem aquela outra coisa, que algumas coisas fala com a mãe, outras coisas fala com o pai. Uhum. Não é? Não sei se você é assim também, Mariana. Mais ou menos. Mais ou menos. Ok. O que falas com a tua mãe, falas com o teu pai? Não. No geral, também sou um pouco como a filha do Bruno. Também és mais fechada. Sou mais fechada, sim. Então, não falo nem muito com um nem com o outro. Mas falas do teu grupo de amigos. Sim. É, então. Sim. Os teus pais... Desculpa te perguntar, desculpa. Os teus pais sempre te deram abertura para falar? Sempre puxaram conversa? Nem sempre. Também acho que é um pouco por conta disso. É. Isso na minha casa nunca aconteceu, por exemplo. Sim. De puxar conversa. Sobre sexo, iniciar a vida sexual, tomar a pílula, essas coisas. Isso na minha casa nunca aconteceu. É. Aconteceu quando eu puxei o tema. Ok. Mas lá está, teve que partir de mim. E teu pai caiu do sofá? Quase. Basicamente. Falou... Oi? Hã? Vai falar com a tua mãe. Clássico, né? Aí fala com a sua mãe que eu não estou me sentindo muito bem. Deve ter sido algo desse tipo. É verdade. Mas então tu és esse tipo de pai, que tu tentas puxar, mas nem sempre há a abertura da parte da gaia. Sim. Eu tento. Eu já falo sobre certas coisas. Eu estou introduzindo devagarzinho alguns assuntos. Só que aí às vezes, por exemplo, quando eu falo de certas coisas, ela... Ela às vezes ela... Ah, está bom, papai. Retrai-se. É, está bom, já ouvi, sabe? E quer que eu pare. Mas lá está, já ouviu e se calhar ganhou a consciência. Ou seja, não é uma coisa totalmente nova. Porque se calhar ela nesta idade ainda não tem nenhuma dúvida. Mas quando tiver, se calhar ela vai... Olha, papai, você lembra daquele assunto que nós falámos? Ela já sabe de muita coisa que provavelmente eu acho que ela não sabe, mas ela já sabe. Pois. Vai fazer 13 anos, vai. 13 anos com... Ela não tem ainda o acesso a... Por exemplo, a minha filha não tem rede social. Enfim, isso é uma questão minha e da mãe. Eu sou uma pessoa pública. Mas já pediu para ter? Já, lógico. Porque os amiguinhos têm. Entendeu? Mas aí eu acho que tudo tem seu momento. Ela já tem muito... A semana toda ocupada. Se ela for perder tempo com rede social, porque perde-se muito tempo. E aquilo ali vicia. Sim. Enfim. Então a gente está segurando o máximo possível. Mas isso é outra questão. Ela... Ela... Ela recebe bem as informações. Ela ouve. E com certeza ela já sabe de coisas que... Tudo que ela não sabe. Que eu cairia do sofá que nem o seu Jorge. É... Mas é... Faz parte. A gente vai e eu estou liberando. Eu estou dando informações. E eu sei que às vezes eu tenho que dar o tempo dela. Deixa ela... E daqui a pouco ela vai vir falar. E também tem a outra questão. Como pai e como mãe eu tenho uma boa relação com a mãe dos meus filhos. Nós somos separados e a gente conversa tudo. Eu falo, olha, conversa com ela sobre isso. Toca nesse assunto. Porque às vezes a mãe tem mais facilidade por ser mulher. Aí ela se sente mais à vontade por falar com a mãe. Só que aí tem uma outra questão. A gente vai nos amigos. A gente dá a volta. Porque a gente às vezes não sabe diretamente. Porque o filho não fala tudo. Pois. E a gente vai nos amiguinhos. E aí às vezes a gente fica sabendo. E pronto. A gente tem que buscar alguma informação. A informação tem que vir de algum sítio. De algum lugar. Claro. Ó Mariana, duas perguntas. Com que idade tiveste página de Instagram? Se te lembras. Foi na mesma altura. Ah, de Instagram. Na altura era Facebook. É, já estás velha. Mariana. Já, isto sai, Luísa. Você então idosa. Foi na mesma altura que tive telemóvel. Aos 10 anos? A volta dos 10, 11 anos. Sim. Ok. E isso foi uma coisa que concordaram lá em casa? Na realidade nem fui eu que pedi muito. Foi mais na altura. Ah, vamos fazer a tua página de Facebook. Não sei o quê. Mas era uma coisa muito... Era restrita? Estava privada? Ou não? Sim, sim. Sim. Mas também não ligava muito. Tipo, eu tinha para ver as publicações e não sei o quê. Mas não se falava muito por aí com os amigos. Nada disso. Ok. E com que idade é que começas a sair à noite? Porque já começaste, certo? Sim. Foi às 16. Ok. E como é que introduziste este assunto lá em casa? Tipo, a primeira vez quiseste sair? É assim, já... Sozinha? Já antes dos 16, já se ia falando disso, não sei o quê. Ah, quando tiver, não sei quantos anos, vou sair, não sei o quê. Havia ali já uma... Já uma preparação. Uma data. E depois chegou a altura e até foi em festas de anos de amigas, que íamos e não sei o quê. E não houve problema nenhum. Foi mesmo tranquilo. Bruno. Sim. Quando começarem as saídas à noite? Eu estou ouvindo. O meu coração estava tendo mais forte. Eu juro. Olha que não temos desfribilhador. É. Quando começa a sair à noite. Coração na mão. Não tem outra coisa. Não tem... Pelo menos para mim, né? Eu como pai, enfim, eu vivo bastante isso, que me considero um bom pai. Você começa a entender muitas coisas que os meus pais faziam. Isso é a primeira coisa que quem vira pai. Mas os tempos também mudaram e também temos que saber que temos que estar atuais, né? Em que sentido? É assim... A preocupação, ela sempre... Ela sempre existe. Mas já não temos aí 1980, não é? Ou seja, é normal que os adolescentes saíram à noite. E quem não o faz, isso causa uma revolta ainda maior do que se calhar a preocupação. Digo eu, não sei se concordas, Mariana. Sim, e acaba sempre por acontecer, mesmo que não deixem. Sim. Eles vão mentir e vão lá mesmo. Sim, 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 sim. Ouve bem, Bruno. Olha... Eles vão mentir e vão lá mesmo. Eu sei, eu sei. Eu fiz. E olha que eu não dava trabalho. Bem, tu começaste a dizer que eras um adolescente e não deu problemas. Eu disse que não dava trabalho, mas eu também fiz as minhas besteiras e menti. E menti. Poucas vezes, mas menti. E saí também escondido. Agora, só ressalvo aqui, o exemplo de 1980, eu não gostei. Porque eu nasci em 1979 e aqui você jogou baixo. Desculpa. É, tudo bem. Estou a destratar os meus convidados. Mas eu acho que assim, a preocupação é natural de um pai. Vai ter sempre. Faz parte. Vai sair à noite, vai sair com as amigas, com os amigos. E aquela coisa... As primeiras... Os primeiros porres. Bebedeiras. É, bebedeiras. A gente chama de porres no Brasil. Vão acontecer. Aí tem o medo de como volta para casa. Com quem volta. Se a pessoa está bêbada, está dirigindo. Porque todo mundo fez essas merdas. Mas é. Mas é. E às vezes você tem que só entregar na mão de Deus e pedir para que realmente proteja. E ficar em casa sem dormir até a pessoa chegar. É verdade. Tu lembras de alguma situação, Marina, que tenha saído fora do controle na noite, tipo, até agora? Não precisa de ser uma situação contigo. Pode ser de uma amiga. Estás a ver um que aconteceu com uma amiga. É, é. Uma amiga. Foi uma amiga que aconteceu. Exato. O teu pai está vendo, lembra? Não, por acaso, comigo nunca tive... Eu também não saio muito à noite. Mas quando saio, é sempre muito tranquilo. Nunca aconteceu assim nada. Excepto uma vez que foi na viagem de finalistas, pronto, que uma amiga minha se sentiu... Tem isso agora? Eu não tive. Sim. Você é velha. A única coisa que aconteceu assim mais extrema foi uma amiga minha ter se sentido mal por conta da vida. Ah, porque caiu-lhe mal o jantar, de certeza. Coitada. Exato, foi o jantar. Comeu um camarão estragado. Concerto. Sei. Sentiu-se mal. Foi sim a única coisa que eu presenciei. Porque a noite é isso, né? Mas acontece. E acontece muito. Acontece, mas lá está. Se tivermos um bom grupo de amigos que também... Isso. As companhias são muito importantes. Isso, isso, isso. Eu concordo plenamente. E aí eu já falo isso também. É, desde já. É importante os pais também conhecer os amigos. Olha, traz a não sei quantas que há a casa. Sim, cuidado na volta. Não aceite carona de estranhos. Aquelas coisas não. Os cuidados básicos. É, é. Volta. Se for com a sua amiga, com o seu amigo, volta com os mesmos. Não volte sozinha. Se for voltar sozinha, avisa. Daí eu dou um jeito de te buscar. Sabe? Aquelas coisas. Você vai tentando proteger. É essa coisa do pai ir buscar graças, não é? É péssimo. É péssimo. Eu sei. Eu tinha vergonha também. Eu não acho, por acaso. Eu tinha vergonha. Das primeiras vezes que fui sair, sempre foi o pai de uma amiga minha que nos ia buscar. Ah, o pai de uma amiga, não era ótimo. Pois é. Ah, mas isso existe até hoje. Pois, a vergonha é para a amiga. Porque quando era o pai da amiga, olha, melhor ainda, a gente poupava dinheiro em táxi. Mas quando era homem e eu... Inclusive, é da primeira vez que fomos sair todas, o pai dela ficou a dormir. Tipo, a dormir, vá à espera. Coitada. Dentro do carro. Aí os pais sofrem. No estacionamento, até tipo, às quatro, também era cinco. Eu serei um desses. Sim. Se tiver que dormir no carro, eu vou dormir. Para esperar sair, para não, sei lá. Porque eu farei você desse. Eu já tenho uma história com o meu pai, uma vez vou contar uma vez, que eu tinha muita vergonha também dessa coisa do pai e mãe. Mas aí eu era, não me lembro a idade, e meu pai foi me buscar uma vez na escola, na escola, na casa de um amigo, numa festa. E aquelas coisas idiotas que a gente faz. E meu pai tinha um carro muito velho naquela época. E eu tinha vergonha daquele carro. Ah, nem era do pai, era do carro. Era do carro. E aí, você está rindo. Aí, assim, a festa estava na casa do amigo. Eu lembro até hoje, meu pai passou com o carro, e eu estou vendo meu pai chegar aqui com o canto do olho, e eu falei, ai, meu pai, meu pai veio me buscar, não acredito. Aí ele deu aquela buzinada, eu fingi que não vi, virei as costas, fui lá para dentro e não saí mais. Cruel. Eu me arrependo disso, sabia? Tadinho. Acredito, acredito. E isso acontece comigo hoje, eu não tenho carro, porém a minha filha tem vergonha quando eu chego nos lugares. Castigo. É. E eu entendo agora o que meu pai passou. Mesmo que eu não vá de carro buscar a minha filha, ela tem vergonha. É sempre aquela vergonha. Eu também tenho uma história, muito rápido, que é, eu tinha um grupo de amigos que arranjava sempre confusão. Sempre. A confusão estava lá ao fundo, mas a confusão, porrada, boa. Tu andava porrada também? A tradução, ah, ok. Andava? Não, eu não. Tu luta, não luta? Luto, mas não na rua. Mas, vinha, aquilo, arranjava a maneira daquilo vir sempre ter connosco. E houve um que levou uma vez com uma garrafa na cabeça e tivemos que ir para o hospital. E eu não queria contar aos meus pais e disse à minha mãe que tivemos à espera de táxi. Ah, não havia táxis? Não havia? Mas duas horas à espera de um táxi? Sim, não havia. Olha, não sei o que é que aconteceu, naquela noite não havia táxi. Como é que é o nome da sua mãe? Bem, Guida. Dona Guida, não era táxi, era a garrafada na cabeça. Mas não briga com ela porque ela já é a maior de idade. É verdade, agora já não tem como. Uma pergunta para os dois. Pode ser polémica. Acham que existe uma diferença entre lidar com adolescente rapaz e adolescente rapariga? Acham que existe uma diferença de tratamento dos pais por causa do género? Mariana? Sim. Evite logo aí a cenar com a cabeça. Sim, eu acho que sim. Apesar de eu ter uma irmã menina, não somos, não temos irmãos rapazes. Há sempre uma diferença, até pelos nossos amigos conseguimos ver que os rapazes têm mais liberdade, principalmente para sair à noite, ou para sair com os amigos, ou para ir onde quiser, às vezes nem têm que dar justificações. Nós meninas temos que... Com a mesma idade. Com a mesma idade. Ou mais novos, às vezes. Nós meninas temos que sempre dar muitas justificações de onde é que vamos, com quem, não sei o quê. Bruno, tu tens um casal, és a pessoa indicada para eu responder a isto? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Tem diferença. Tem. E... Vou falar por mim, né? Talvez na casa dos outros tenha machismo, machismo, sistema patriarcal, enfim, vai entrar num lugar mais... Deep. É. No meu caso, na minha casa, pensando aqui, meu filho ainda tem 10 anos, mas quando ele começar a crescer, daqui a 3 anos, quando ele tiver 13 e começar a querer sair, talvez tenha uma preocupação maior, os conselhos serão os mesmos. Mas o nível de... Mas a preocupação maior é com ela. Com ela. Bom, meus filhos moram em Milão, tá? Milão hoje... Que chique. Não é? Nossa. Nossa. Não poderia ser no Brasil, né? Tem que ser Itália. Eu não vou nem te responder. Então, assim, Milão se tornou hoje em dia uma cidade um pouco perigosa. E as mulheres acabam sofrendo mais por determinados motivos, principalmente à noite. Então, acaba que os cuidados, os conselhos, as recomendações são um pouco maiores para as meninas. Mas, por exemplo, você sai à noite, a preocupação com o filho é não vá se envolver em briga. Pois. Entende? É diferente, você não vai dizer isso para uma menina. Geralmente, as meninas não brigam de porrada. Geralmente, tá? Mas, geralmente. Então, assim, eu acho que é... Tem ali uma pequena diferença, mas eu acho que sim, que talvez tenha umas recomendações um pouco mais... Um pouco mais para as meninas. Não sei, a preocupação. Eu percebo, eu percebo. Foi por isso que eu fui para o kickboxing. Com 15 anos, inscrevi-me no kickboxing, que é para aprender a lutar. Mas é, porque o que a gente vê hoje em dia de casos de estupro, de... Sabe? É sempre mais um atentado ao género feminino do que ao género masculino. Sim, de feminicídio, sabe? De colocar coisas nas bebidas das mulheres para depois se aproveitarem. O que eu acho isso uma loucura. Mas existem pessoas muito mais no mundo. Pessoas doentes que fazem essas merdas. Não, e isso vê-se pelas redes sociais. O tipo de mensagens que uma mulher recebe, o tipo de mensagens que um homem recebe, não tem nada a ver. Sim, e acontecem casos diariamente de abuso sexual, de feminicídio, de coisas desse tipo. Atrocidades que com os homens não acontecem. Acontecem talvez outras coisas, sabe? Brigas e, enfim, coisas até feias, né? Mas se calhar menos grave e traumático no futuro. É. Então, não sei, não é machismo, mas acaba sempre tendo um cuidado maior com as meninas. Não que elas sejam mais frágeis da atenção. Exato, exato. É o nível de preocupação, exatamente. Mulher não é frágil, não tem essa coisa. A mulher é, aliás, pelo contrário, as mulheres têm muito mais balls do que os homens. Então é só por isso, sabe? Sabe. Mariana, estamos mesmo a terminar, mas antes eu gostava de vos lançar um desafio aos dois. Que era, Bruno, tu fazias aqui um dia de dicas... Ai, um dia. Não estou bem. Interne-me. Tu fazias um guia de dicas para um filho ou uma filha facilitar a vida aos pais. E tu fazias o contrário, Mariana. Um guia de dicas. Três dicas, cada um. Para um pai ou uma mãe facilitar a vida aos seus filhos. Quem é que quer começar? Por favor. As damas. Que é para o Bruno ter tempo para pensar. Então, a primeira... Três coisas que para ti são mesmo essenciais para manter a paz em casa. Que um pai ou uma mãe faça, vá. Certo. Então, acho que o primeiro seria ouvir mais. Em vez de... Tanto para os pais como para os filhos. Mas pronto. Virar mais para os pais. Ouvir os filhos com atenção. E tentar compreender. Antes de começar a ralhar ou discutir. Ok. Não tentar impor logo a vontade deles. Antes de ouvir aquilo que vocês têm para dizer. Mais uma dica. Que te lembres. Uma coisa assim prática. Do dia a dia. Sim. Agora pode ser o Bruno. Pode. Ah, puta. Tu é esperta. Ela era esperta. Chuta. Ela soltou a primeira e falou agora contigo. Deixa eu pensar. Olha, a primeira coisa. Não mentir. Ah, o Bruno. Mas às vezes... Eu sei. Mas tem mentiras e mentiras. Sim. Chamadas mentiras piadosas valem. Ok. Eu menti também. Eu sei. Mas acho que... Enfim. Não mentir. É a primeira coisa. Porque você não perde a... Uma coisa é a mentira branca. Tá. Tá? Tá. É. Do táxi. Do táxi. Não é? Outra coisa é a mentira... A mentira. Aquela mentira compulsiva. Pois. Exato. Que isso depois torna-se um hábito. Pois às tantas já nem nós sabemos bem o que é que é verdade e o que é que é mentira. Exato. Porque aí perde credibilidade e qualquer coisa que se eu descobrir... É o que eu falo sempre. Eu já digo desde já. Não minta para mim. Porque se eu descobrir, vai ser pior. E eu não vou mais acreditar em você. E aí vai ser ruim. Sim. Minha mãe sempre me diz isso também. É. Tá vendo? Agora é contigo. Vai. Coisas que ficam para a vida. Mais uma dica. Eu acho que é em questão da... A questão da liberdade. Dar liberdade, mas também correspondente àquilo que depois recebem em termos de responsabilidade e comportamentos e até a nível da escola também. Ok. Que é basicamente o que eu já estou fazendo. Olha, eu já me auto... Estou fazendo... Eu acabei de dizer isso aqui. Que eu estou soltando a corda. Exato. Já vai a pé para o balé. Ufa. Agora eu tenho que começar a ir a pé para o kickboxing. É. Eu já incentivar. Muito bem. Alguma dica que queiram deixar mais? Eu tenho mais... Aliás, eu tenho mais duas. Boa. Solto tudo, já ouviu só? Vou te safar agora, tá? Primeiro, eu falei sobre mentir, sobre não mentir. A segunda, é confiar no que os pais dizem. 98% das vezes... Está certo, né? Uma chatice. Eles estão certos. Eu sei porque eu passei por isso. O meu pai dizia sempre para mim, isso vai... faz isso. Não. Mas não vou fazer... Isso é chato, não vou. É chato, chato, chato. Mas é que às vezes é chato. Eu sei. Eu sei. Mas os pais são chatos, no final das contas. Você vai ser chata. Isso vai ser o resumo do teaser do episódio. Os pais são chatos e você é chata. Mas não. Você vai ser chata. Ah, você vai ser chata. Peço desculpa. Quando você for mãe, eu quis dizer. Não disse que você é chata agora. Perdão. Então, é assim... Confiem no que os pais dizem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil admitir na hora. Porque a gente dá sempre... Eu também fazia isso. Ah, está certo. Está bom. Você está sempre certo. Ah, que saco. Aí fazia do jeito que eu queria. Corta, para. Acontecia o que o meu pai falava. Pois, pois, pois. E aí eu comigo mesmo dizia. Eles tinham razão. Sabe? Mas eu não admitia depois pessoalmente. Claro. Nunca, nunca. Não. Só muitos anos mais tarde. Não, é. E aí, isso para mim é algo que eu trouxe para mim. Então, sabe? Confiem. Porque eles têm razão. Não precisa dizer na hora que vai fazer. Mas acredita que vai acontecer. Última dica. Última dica. Respeito. Respeitar os pais. Mútuo, no fundo, né? Sim, claro. Respeito é mútuo, claro. Às vezes, claro. Os pais também perdem o respeito. Pois. Eu também já acabei errando e perdendo o respeito. Brigando de uma maneira um pouco mais... É isso que a Mariana também dizia. Há pais e pais. E tu, como disseste há pouco, eu considero-me um bom pai. Mas, efetivamente, os pais também falham, não é? Ah, não tem manual, né? Filho não vem com manual. Onde você fala, está chorando por birra. 3.1, abre a página, o que eu faço? Não tem. E aí, cada pai, cada pessoa, teve uma educação. Cresceu de uma forma, numa família assim, ou numa família assada. O que ele traz? O aprendizado dele para os filhos. Claro, tem coisas que aconteceram na minha vivência que eu não quero fazer com os meus filhos. Mas tem coisas que eu vou fazer por erro. Porque não tem manual e você acaba errando por circunstâncias da vida, pelo momento, o que o pai e a mãe estão passando naquele momento. Depende de muita coisa. Estão passando por uma crise financeira em casa. Ou mesmo entre os pais. Entre os pais. Brigas entre os pais. Eu sou separado. E eu sei muito bem que a gente está muito melhor separado do que quando estava junto. Isso também é muito importante ter essa consciência. Entende? Então isso tudo, claro, que depois acaba levando para a educação dos filhos. Entende? E não é porque a gente quer. Entendes? Entendo, entendo. Entendeste? Entendi. Alemano português, portuguesa, perfeito. Olha, estamos mesmo no fim. Mariana, tu começaste agora a trabalhar. Tens um pequeno negócio de unhas. Corrismo, se estiver errada. Sim. Queres deixar o nome da tua página de Instagram? Sim. É o mari.1 underscore studio. Muito bem. Depois também podem perguntar nos comentários que nós deixamos. Bruno, tu vais iniciar um grande projeto? Vou iniciar. Dois. Dois? Eu já estou gravando Festa Festa. Ah, estás na Festa Festa. Que engraçado. Entrei no Festa Festa. Festa Festa, 33ª temporada. É a 5ª temporada agora, já não lembro. Acho que é a 7ª. 7ª? Acho que sim. Estou atrasado. Sim, é um grande sucesso. É um grande sucesso. Qual é o teu personagem? Gabana Júnior. Ok. É mãe italiana e pai brasileiro. Foi escrito para mim. E eu estou feliz de entrar num projeto que é já consolidado. Um projeto de sucesso. E falam muito bem sobre a energia da equipa desse projeto. Sim, sim, sim. Todo mundo se dá muito bem. Tem um clima leve. Muitas vezes saem mais cedo porque já estão tão amalgamados, azeitados, como vocês chamam. Engrenado. É o que quiseres. Ok. Que quando liga a câmera, eles vão em... E tudo sai. Cena. Troca. Isso é muito bom. Então saem mais cedo quase todos os dias. E eu entrei com esse comboio na minha frente, passando e eu tenho que... Então está sendo um grande desafio. Primeira vez que eu entro num projeto assim, no meio. E ao mesmo tempo vai estar a fazer dança com as estrelas. Sim. Portanto está cheio de trabalho. Sim, vou fazer você o co-apresentador do programa. Eu gosto desse co-apresentador. Eu gosto porque me tira a responsabilidade. Porque eu não sou bobo. Eu sei que vai ter muita pressão em cima. Já está tendo, né? Já está tendo. Já está... As pessoas gostam de falar. Você está lidando bem? Eu ligo bem. Vocês não gostam que os portugueses façam isso, né? Não, eu não ligo. Eu acho bonitinho. Você tem um sotaque meio baiano. Mas é... Então, estou lidando super bem. Eu gosto de pressão. Eu sou ex-atleta. Quanto mais pressão eu tenho, mais eu rendo. Entendeu? E ser co-apresentador é muito bom. Co-apresentador? É, né? É o co-apresentador que está por trás. Cara, essa piada foi ótima. Dá o efeito sonoro da bateria. A que não tenho aqui. Mas pronto, sim. Serei o co-apresentador de um programa de sucesso. Dez anos de dança. Dança com as estrelas. Com a Cristina Ferreira. Com a Cristina Ferreira apresentando. Que tu vai ensinar a dançar. Já ouvi dizer. Ela vai me ensinar a apresentar. A dançar. Eu tenho dúvidas. Ela odeia quando eu falo isso. É isso que vamos ter que ver. De estreia dia? Aham. Ah, não podes dizer. Não posso dizer. Ah pá, poça pá. Não posso. E agora? Eu não sei guardar as coisas para mim. Ok. Não posso dizer. Está bem. Mas assistam. Assistam porque vai ser bem legal. São 10 anos de programa. E a gente tem várias surpresas. E pronto. Posso falar mais. Não pode falar mais. Senão és despedida antes de começar. Exatamente. Meus queridos, muito obrigada Bruna e Mariana por terem estado aqui connosco a falar também sobre este tema. Espero que tenham gostado. Obrigada mesmo por terem estado aqui. Nós voltamos para a semana com mais um Apoquento. Estamos na reta final do ano. Mas para o ano vamos cá continuar a resolver Apoquentos semanais. Um beijinho aos dois e obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Não te apoquentes O podcast da Inês Abrantes Apoquente Apoquentos semanais. Apoquentos. Apoquenta. 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 Obrigado.